Eu sei que existe um lugar onde vamos voar Mas alguns dizem que Deus não existe E que um tolo não sou Talvez exista mais além do que vemos Quem é este estranho ao seu lado Não o despreze, não seja cruel Muitas vezes hospedamos anjos sem saber Lutas no coração e na mente Pois ficamos presos ao mundo Não sabendo como agir Enquanto isso no céu Os anjos reunidos Levam todos os nossos anseios